Ele de 93, pra quem trabalha A dobrada no lugar, se alguém Reage tem que atirar, felizmente Não ferimos ninguém, invadimos A match do refém, na fuga O piloto disse amém, dessa vez Nosso bonde se deu bem, e no Rio O dinheiro vai ficar, em São Paulo Nós vamos se intocar, e o carro Já mandamos queimar, agora é Hora de festejar Esse é o Patrick ZS O mágico dos Mandela DJ Marquesa, princesinha Do Mandela, DJ 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 Arthur ZL, tá tocando Par gostosa Talibã, talibã Tenta nos Talibã, talibã Talibã Se a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início a essas obras A bala vai comer, vai morrer polícia Vai morrer bandido, e o crime não vai parar Tenta nos Talibã 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 Vou te jogar leite Esse é o Patrick ZS O mágico dos Mandela DJ Marquesa Princesinha do Mandela DJ Arthur Zé L Tá tocando par gostosa Talibã Entra nos Talibã 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 Se a polícia entrar de alguma maneira Pra dar início a essas obras A bala vai comer, vai morrer polícia Vai morrer bandido e o crime não vai parar Entra nos Talibã 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 Amém.